Estou ali com a casa com janelas de postil. Acho interessante essas janelas. Aqui temos uma casa moderna e bonitinha. Uma das mãos de exemplares. Esse mesinho ali. Esse mesinho ali. Lembrei de docinhos. E esse carretão aqui. Ford Fusion. E é isso aí. Gostou, não gostei e favorito. Produzido por Fusion Magalhães. E me dá visão ali, né?